Amigo Itabirano, mais uma vez presente em Itabira, para nós é sempre uma alegria, né, Nestor? Sua presença aqui, ainda mais motivada por um evento esportivo. Chegou hoje, como é que está a sua expectativa com relação a mais esse grande evento aqui em Itabira, mostrando mais uma vez a grandeza da nossa região, né, Nestor? Olha, Lulio, primeiramente é um prazer muito grande voltar a Itabira, porque tem muito tempo que eu não venho aqui e vi novamente hoje uma outra regional dos Jogos Escolares, ver o ginásio continua bonito, uma frequência muito boa aqui e os Jogos um bom nível, né? E Itabira, mais uma vez, parabéns em poder sediar e continuar mantendo essa hegemonia da nossa região sobre esporte escolar. É muito bom, é momento de crise, o esporte, o segmento, a pasta de esporte e lazer é da área social e geralmente é a primeira a ser atingida em crise. É muito bom a gente saber que, mesmo com essa anunciada crise, a gente tem essa manutenção de eventos do nível que é o GENG, que é amplo e tem alcance, inclusive, nacional depois, né, Nestor? Mas isso, Lulio, na situação dessa de crise, começam a acontecer as coisas quando tem uma boa gestão. Pessoas experientes, comprometidas e aqui em Itabira sempre foi assim, né, Lulio? Da sua época, de épocas anteriores, então a gente vê que crise se combate com o trabalho e boa vontade, né? E em esporte nós sempre trabalhamos com dificuldade também, não vamos falar que nós trabalhamos com dinheiro não, que é difícil. Então a gente mais é na boa vontade, é assim, no esforço de realmente querer ajudar essa juventude. Então é isso, correr atrás, continuar correndo atrás, né? Você como um homem público que é, vê um equipamento público como é um ginásio poliesportivo. E aqui em Itabira, nós temos essa imensidão, né, um parque esportivo muito bom e a gente percebe isso quando acontece um evento desse nível, né, várias sedes de jogos, né, bem distribuídos. É muito bacana para quem é homem público ver bem ocupado o espaço físico, né, Nestor? Que muitas das vezes fica depredado em várias cidades aí, fica investido um valor alto e depois fica abandonado. Não, você está falando isso, eu tenho um exemplo em Nova Era, lá onde eu moro, lá tem um senhor ginásio lá que já entrega as baratas, por assim, competência dos políticos lá, e assim, que não tem interesse realmente de trabalhar com esporte, né? Aí Itabira já é diferente, Itabira já tem uma tradição, tem um, às vezes tem uns altos e baixos, mas continua tendo pessoas igual você aqui, seu irmão e outras pessoas, ele continua abnegado, né? E por isso que ainda continua tendo, e a juventude está precisando disso. Exatamente, é isso que eu te perguntava, você com a responsabilidade de coordenar uma regional pela FEENG, né, a Federação dos Esportes Escolares, como é que você projeta o nosso futuro mais próximo aí? É crescimento, você acha que cada vez é encampando o maior número de escolas e de dirigentes? Olha, Lu, eu assim no momento, não estou enxergando com bons olhos, não, acho que essa crise que nós estamos passando no país, a gente vê nos jogos aqui, a própria Secretaria de Estado de Educação, até hoje não comprava premiação para os jogos, não tem dinheiro para isso, então esses jogos estão acontecendo mais pela abnegação do VEVÉ, que, quer dizer, no caso é o nosso presidente da FEENG, e a FEENG que está quase bancando tudo, sabe? Se não fosse a termosia dele, a gente talvez não estaria aqui hoje com esse evento aqui. É uma coisa interessante, eu estava até lendo ontem, que parece que o governo resolveu agora fazer uma pesquisa, e constatou que no Brasil quase 60% do pessoal é ocioso, e eles estão querendo, me parece que eles vão fazer uma campanha para fazer o pessoal mexer mais, e eu acredito que vai ter esse projeto, se tiverem boa vontade, organizarem bem, que às vezes você fala, às vezes o projeto é bom, mas eles ficam mais preocupados em fazer papel, fazer banner bonito, e esquecem do principal, que é treinamento de professor, material esportivo, locais de competição. Então, assim, eu acho que vai acontecer, mas, por outro lado, a gente fica um pé atrás, porque a gente está acostumado sempre a ter, fala-se em fazer várias coisas, e no fundo não faz nada, e a gente fica correndo atrás. Então, Deus queira que, dessa vez, essa política esportiva dê certo. Pois é, é um bom papo com o Néstor Fontes Moreira, superintendente da Regional do Vale do Aço, da FEENG. Um bom papo de uma pessoa que é, não só autoridade do esporte, mas uma pessoa engajada, que quer ver boas políticas públicas.